E agora percebi que o seu amor para comigo é isso, ilusão, porque estou sentindo que você já tem o meu coração e só me deu um ciclo. Esqueça, se ele não te ama, esqueça, se ele não te quer. Não chores mais, não sofra assim, porque eu posso te dar amor sem fim. Ele compensa em querer-te, te faz sofrer e até sofrer. Não chores mais, vem, pra mim, vem. Não chores mais, meu rei. Não chores mais, meu rei. Não chores mais, meu rei. Se você pensa que o meu coração é de papel, não tá pensando, pois não é. Não chores mais, meu rei. Ele é gostinho ao seu e sofre como eu. O que fazer chorar assim a quem te ama? Se você pensa em fazer Chorar a quem te quer A quem só pensa em você O que já sente gás Que amar é bom demais Mão já de amor ao lé Meu coração que não é de papel Não é, não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Eu sou um coração que não é de papel Eu sou um coração que não é, 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 não é A CIDADE NO BRASIL 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 BONELATRO BishFastise.com Many Italian boys California Gallienne Blue 130 13 13 18 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou